Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? E aí, o Sinho, ele fala também nessa entrevista que ele considerou uma zona mista que ele tem o nome bloqueado no Twitter, que se blinda bastante também das redes sociais. Bora ouvir o William Gomes mais uma vez. Coro do São Paulino, você então tem o seu nome silenciado no Twitter, você falou isso, né? Tem o meu nome silenciado no Twitter, não vejo nada, mano. Porque, do mesmo jeito que elogios, às vezes ter alguém ali que pode ser meio elogio, mas tiver uma crítica, eu acho que se apega na crítica, né? Por isso que é bloqueado tudo, vivo com a minha família lá, não me importo muito com a rede social, não. Tá aí o William Gomes e o Sinho. E eu sei que você é um cara que tá vivendo na terra do soccer aí também, tem os seus moleques jogando bola. Você acha que faz bem essa postura para um jovem? Porque é muito diferente, né? Não entregando idade, mas a época que você jogava não era tão forte essa presença de Instagram, Twitter o tempo todo. Claro que já tinha, você pegou ali uma fase bem no começo disso tudo, mas o universo hoje da molecada que entra para jogar é totalmente diferente. Você acha que faz bem e mostra uma certa maturidade por parte dele também? Eu acho que alguém deu esse conselho para ele, Gabi. Ele fez o correto, tá? E que fique a dica, se ele puder tirar os comentários do Instagram também, para ninguém comentar nas coisas dele, vai ajudar bastante. Eu acho que esse é o caminho. Porque vai ter, eu acho que 99% do torcedor vai apoiar, mas vai ter aquele momento que 1% vai bater nele e esse 1% vai doer mais do que os outros 99%, sabe? Então fica a dica para ele não se basear em nada que venha da rede social. Eu acho que ele tem que ser muito consciente, ele tem que trabalhar, continuar trabalhando, continuar esperando oportunidade. Ele aproveitou muito bem a oportunidade de ontem, fez um gol. Eu acho que ele é coroado com o gol. Eu acho que o trabalho duro que ele teve durante todo esse tempo quieto, ele é coroado com o gol. Ele vai ser titular? Acredito que não, mas ele vai ter muito mais chance do que ele vinha tendo. Então, tipo, fica que ele mantenha assim, sabe? Que ele consiga fazer uso da rede social de uma forma que seja positiva para ele. Porque se ele procurar explicação ou procurar conforto na rede social, seja ela Twitter ou Instagram, ele vai se frustrar mais ainda do que ele pode estar frustrado. Então a gente aconselha ele que continue com o nome mutado, que tire os comentários do Insta, porque hoje tudo é festa, né? Hoje ele é o ponto esquerda titular, o melhor ponto esquerda dos últimos tempos, do que passou pelo São Paulo e tal. Mas amanhã ou depois, esse mesmo cara que elogia pode ser o cara que vai falar uma asneira absurda para ele lá e pode meio que entrar na cabeça do menino. Mas, cara, ele parece ter consciência. Ele tomara que ele tenha suporte necessário dentro e fora do São Paulo, né? Que a gente sabe que é importante. E que ele continue assim, progredindo cada vez mais. E aí, Chacon, você que também entrevistou ele na Zona Mista, ele até fala que isso teve um papo que ele teve até com o Juan, né? Que o Juan mandou ele desencanar também na rede social. Falou, pô, não fica lendo isso aí também. Porque é um jovem que passou por essa fase também de... Acho que ele nunca foi muito aclamado. Mas de altos e baixos e o baixo dele na rede social, muito baixo, né? O pessoal ali xingando pesado o Juan. Então, acho que faz bem, né, Chacon? Acho que mostra uma certa maturidade positiva dele, né? Cara, é o seguinte. E eu acho que eles estão certos. As pessoas... Todo mundo, né? Deveria talvez aprender um pouco com eles nesse sentido. Acho que eles estão certíssimos. Um que é assim, que não fala. E aí a gente volta na questão da entrevista que o Yusinho estava falando. Do jogador não gostar de falar e tudo mais. Por diversos motivos. É o caso, por exemplo, do Luiz Gustavo. Que é um cara extremamente experiente. Extremamente experiente e que não gosta. Não gosta de participar, não gosta de falar. E tá certo. Cada um, cada um, cada um, pô. Cada um tem o seu jeito. E é isso. Não tem que ficar enchendo os patacoada da pessoa pra que ela fale. Pra que ela, sabe? Pra que... É o jeito, assim. Às vezes, é bom você falar pro jogador, né? Falando como jogador. É bom você falar pra você estar sempre em destaque. Sempre sendo filmado. Sempre aparecendo ali na TV. No rádio. Sempre tendo o seu nome mencionado. Mas, por exemplo, o Luiz Gustavo é um cara que não precisa disso, né? Mas aí são jeitos e jeitos. E levando pro William Gomes, ele, cara, é um menino novo. Eu acho que cada vez as redes sociais estão piores pra tudo, né? Principalmente pros jogadores. Porque a crítica não é o problema. A crítica se feita de uma forma saudável, de uma forma justa, ou de uma forma querendo que realmente melhore, é uma coisa. Agora, muitas vezes, o que se faz com os jogadores é uma perseguição, entendeu? É ir na, sabe, na jugular. É querer machucar. É querer, sabe? É, na verdade, querer ganhar like, né? Quem tá criticando de uma forma, assim, exacerbada, né? Então, cara, o William faz muito certo. O Juan tinha vários momentos em que merecia receber críticas pelo desempenho no jogo. Mas que isso extrapolava pra, cara, eu não lembro de ameaças. Mas não duvido que tenha tido. O Nestor falou que tinha ameaça pra mãe dele antes do gol da Copa do Brasil. Bom, o Nestor foi traulitado pela internet. Ele não foi xingido. Ele não foi criticado. Igor Gomes, antes dele foi o Gabriel Sara. E por aí vai, são vários. São vários. Igor Gomes, nossa, eu nunca vi igual o Igor Gomes. Massacre. Absurdo. Com o Igor Gomes era um massacre. Massacre. E eu não acho que era nem pra tudo isso, cara. E você pode perceber. São todos os meninos da base. Todos os meninos aí que saem garotos. Moleques que vão errar. Quanto mais jovem, mais chance de você errar. Claro que você também vai acertar. Mas claro que você também vai errar. Entendeu? Então, cara. Meu. Sinceramente. Eu acho que tá mais do que certo aí o William Gomes seguir o conselho do glorioso Juan, viu? E aí, curtiu esse corte da arquibancada Tricolor? Então, deixe o seu like e se inscreva pra acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas. E aí, curtiu esse vidéo. Mamãe. E aí, curtiu essa crise. E aí, curtiu esse vídeo.